Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda à nossa aula de hoje sobre como atrair clientes pelo Instagram. Eu sou Yasmin Weissheimer, sou arquiteta, estou aí todos os dias com o meu escritório de arquitetura e eu quero falar um pouquinho sobre como atrair os clientes pelo nosso Instagram. Mas não simplesmente atrair os clientes. Eu quero também que você entenda qual é a estratégia que está por trás de uma captação de clientes pela internet, especificamente pelo nosso Instagram. Eu escolhi o Instagram porque hoje é uma das maiores e melhores ferramentas para que a gente consiga isso. E eu não estou aqui para te ensinar um hackzinho, uma solução fácil, uma diquinha. A ideia dessa aula não é para isso. Se você está esperando por isso, só lamento, mas não é essa a ideia. A ideia mesmo é de trazer a estratégia. Sabe quando você entra no perfil de alguém e você percebe, né? Vamos falar da nossa área, dos arquitetos. Um arquiteto que atrai muito cliente pela sua rede social. E você não consegue entender exatamente o que acontece, o que ele está fazendo na rede social dele para que ele consiga todo esse impacto, essa captação de clientes tão bacana? É sobre isso que eu quero falar hoje. Existe toda uma estratégia que a gente precisa entender. Na verdade, é o percurso do nosso cliente. A maneira como eu me conecto com o cliente, a maneira com que eu gero valor, para que eu faça com que a pessoa, de fato, me peça um orçamento e esse orçamento vire um projeto. Que esse é o nosso maior objetivo com o Instagram, não é mesmo? Ninguém está aqui para ficar postando, para brincar de Instagram. A gente está aqui para captar clientes através do nosso Instagram. Então, existe estratégia sim, existe uma maneira de me comunicar nessa rede social, porque, é claro, a gente sabe que hoje a atenção, ela está muito difícil de a gente alcançar. Por quê? Porque existem muitas pessoas na internet. Antigamente, quando o Instagram começou, uma pessoa abriu uma live, era só ela que estava ao vivo. Hoje já não é mais assim. Hoje tem milhares de pessoas ao vivo o tempo todo. Então, a disputa pela atenção também aumentou. Também ficou mais difícil a gente conseguir a atenção das pessoas. Mas a verdade é que eu não preciso dar a atenção de milhares de pessoas. Eu preciso de algumas pessoas alinhadas, pessoas que, de fato, vão contratar o meu trabalho, os meus projetos, as minhas obras, para que eu já viva muito bem no meu escritório. Eu sempre digo que seguidores não são clientes. Eu não preciso ter milhares de seguidores para eu ter bons projetos e ótimos clientes. Não. Até porque, vamos combinar. Imagina que você tenha mil seguidores. Imagina se os mil seguidores te pedem um orçamento. Você não vai conseguir atender os mil ao mesmo tempo. Então, você não precisa dos mil. Claro que a gente quer seguidores, claro que a gente quer crescer, claro que a gente quer ser reconhecido. Está tudo certo. Isso é uma consequência. Mas é importante eu focar no que realmente me traz resultados. Porque, pensa comigo, você está, né? Você se formou em arquitetura, engenharia, ou designer. Você quer o quê? Você quer captar clientes? Você quer ter clientes? Você quer viver do seu negócio, né? Você quer viver dos seus projetos ou das suas obras? Você não quer um monte de pessoas te seguindo por te seguir. Você quer muito mais do que isso. Então, é sobre isso que eu quero falar. Bom, o fato é que a maneira como nós captávamos clientes até alguns anos atrás era completamente diferente da maneira que eu capto os meus clientes hoje. Não que seja completamente diferente. Vou usar um outro termo. Existem maneiras mais fáceis atualmente, que são o que é a internet, né? Que são as redes sociais. Antigamente, quando eu ia captar um cliente, logo que eu me formei há oito anos e meio atrás, quase nove já, meu Deus, quase nove. Captar um cliente funcionava de que forma? Alguém me indicava, né? Eu tinha lá os meus cartõezinhos de visita. Primeira coisa que o arquiteto fazia, quando ele se formava, era fazer cartões de visita. Fazia cartões de visita, levava esses cartões de visita em alguns lugares, né? Entregava para os amigos, entregava nas lojas, e as pessoas entravam em contato. Ou abriam o seu espaço físico, investiam uma grana, eu fiz isso no meu primeiro escritório. Eu investi uma grana no espaço físico, sendo que pouquíssimas vezes algum cliente entrou lá. Realmente, se eu tivesse já naquela época, né? Claro que naquela época não tinha Instagram ainda. Eu acho que... Facebook já existia. Poderia ter investido no Facebook naquela época já. Só que, claro, não tinha esse conhecimento, né? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de redes sociais e de anúncios e de internet, né? De marketing e tudo mais. Eu precisei realmente buscar esse conhecimento durante alguns anos. Mas se eu tivesse pego aquele investimento que eu fiz no escritório físico, e eu tivesse investido na minha rede social, eu, com certeza, teria crescido muito mais rápido. E o fato é que a internet hoje, ela nos permite vender projetos para o Brasil e para o mundo. Exatamente isso que você ouviu. Você pode vender projetos para o Brasil e para o mundo, porque não existem limites. Não existem limites na rede social. E isso que é muito bacana. Por isso que vale muito a pena a gente investir nela. Só que, claro, a gente precisa entender que não é um processo imediato. Não é simplesmente eu começo a minha rede social, as pessoas começam a chegar rapidamente, já me pedem orçamento, já fecho projetos. Pode sim ser mais rápido, né? O meu mais rápido, eu diria, você pode sim ter resultados em 30 dias com a sua rede social. Pode, né? Os meus alunos do Arquiteto 10K, eles fazem o desafio que eu proponho para eles e eles conseguem já ter resultados logo no início. Porém, você precisa fazer as ações certas. E é muito importante que você entenda que na faculdade nós não aprendemos nada disso. Nós não aprendemos sobre marketing, sobre gestão, sobre várias outras coisas, né? Mas falando de redes sociais, nós não aprendemos absolutamente nada sobre esse assunto. Então, ok você não saber nada nesse momento, você não saber por onde começar, você não ter ideia do que fazer e como fazer. Não se preocupa que nessa aula eu vou te entregar o passo a passo de tudo que você deve fazer na sua rede social a partir de amanhã, para você já começar a ter resultados. Mas eu não estou aqui para te falar faz um post disso, um post daquilo e um post daquele outro. Porque se eu te passar uma diquinha agora, daqui 30 dias, talvez daqui 60 dias, essa diquinha já não vai mais funcionar. Por quê? Porque o Instagram é muito dinâmico. As redes sociais são muito dinâmicas. Então eu não vou te ensinar a diquinha. Eu vou te ensinar a estratégia que você vai transformar a estratégia em qualquer outra coisa. Aquela coisa, eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. É isso que eu acredito, é isso que eu ensino todos os meus alunos, é isso que eu trago sempre nas minhas aulas. Porque eu não quero pessoas que dependam de dicas. Eu quero que você, arquiteto, designer ou engenheiro, consiga pensar sozinho. Entender a estratégia que as pessoas aplicam na sua rede social hoje e o que faz com que elas tenham muitos clientes. Isso que é bacana. E uma coisa que é legal a gente pensar é que o Instagram, o principal objetivo dele, digamos assim, inicialmente, aquele primeiro resultado que a gente tem com o Instagram é quebrar a barreira que existe entre nós e o cliente. O que eu quero dizer com barreira? Quando a gente pensa em contratar um serviço, vamos nos colocar no lugar do cliente. Eu sempre gosto de dizer, vamos vestir os sapatos do nosso cliente. Imagine que você vai contratar um arquiteto para fazer uma reforma, para fazer uma obra, seja lá o que for, o que você for fazer. Imagine que você vai ter uma série de dúvidas, certo? Uma série de inseguranças. você vai entrar no Instagram e vai olhar um monte de profissionais ali, né, mostrando seus projetos, seu trabalho, mas você não conhece aquelas pessoas, né? Você tem uma série de inseguranças. Será que esse profissional vai me ajudar? Será que vai funcionar para mim? Será que ele vai conseguir cumprir com as minhas expectativas? Será que o resultado vai ser aquele resultado que eu sempre sonhei? Será que eu vou gostar do profissional? Enfim, é uma série de dúvidas que o cliente tem. E sem contar que talvez você não tenha se dado conta, mas nós vamos entrar em algo muito íntimo na vida do nosso cliente. Nós vamos entrar na intimidade do cliente. E isso é independente do projeto que você faz. Porque se você for parar para pensar projeto de uma casa, eu entro na intimidade completamente. a uma imersão na vida pessoal de uma pessoa que não nos conhece. Segundo ponto, eu vou fazer um projeto comercial. Eu vou precisar realizar uma imersão na vida e na empresa desse cliente. Também é algo íntimo. É um assunto muitas vezes sigiloso, né? Então entenda que quebrar essa barreira inicial para aproximar o cliente, para mostrar para ele que eu não sou alguém estranho. Eu sou alguém que pode te ajudar. Eu sou uma pessoa assim como você. E eu tenho a solução para você. O Instagram serve muito para isso, né? As redes sociais de um modo geral. Por quê? Porque o cliente ele entra na rede social, ele fica sabendo do nosso Instagram, enfim, através de alguém, através do próprio Instagram, através de um anúncio que a gente faça e ele chega de mansinho, ele entra na rede social, ele não precisa falar com você. Você muitas vezes nem percebe que ele está ali, mas ele já começa a te conhecer. E por isso, inclusive, que é tão importante a gente fazer os stories. Os stories é o quê? Mostrar o nosso dia a dia, mostrar quem nós somos. Por quê? Porque isso aproxima, isso conecta com o nosso cliente. Então o Instagram, ele serve para essa barreira de entrada, para quebrar essa barreira de entrada. Eu estou te falando aqui que você tem que estar no Instagram com intenção. O que é eu ter intenção? É eu fazer algo com a intenção de algo, certo? Quando eu tenho a intenção, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei qual é o resultado que eu espero daquela minha ação ou atitude. Como eu falei, ninguém constrói um Instagram para ficar lá fazendo gracinha. pelo menos eu não tenho tempo para isso. Tenho certeza que você também não tem. Nós temos o Instagram do escritório, nosso Instagram profissional para atrair clientes. Agora, se eu não tiver clareza de quem eu sou, do meu nicho, de como eu desejo ser visto, do meu público, do meu serviço, de nada adianta eu estar na rede social. a queixa que eu mais recebo dos meus alunos, os meus alunos não, porque depois que eles entram para o curso, eles entendem o que tem que ser feito. Mas o pessoal que me segue, que manda direct, sempre me perguntam, Yasmin, o meu Instagram não está dando resultado? Eu não estou conseguindo atrair clientes com os meus resultados, com o que eu estou fazendo. E na maioria das vezes, eu diria assim, que 90% das vezes está faltando clareza. está faltando você expor de uma forma muito clara e objetiva todos esses itens aí que eu grifei e eu vou falar de cada um deles. O primeiro deles, então, é quem sou eu? Você já parou para pensar quem é você no universo da arquitetura? Pensa comigo, você fez arquitetura, engenharia ou design, você estudou 4, 5, 6 anos, 7 anos, quem é você nesse universo? De que forma você quer contribuir com o mercado? Quais são os seus gostos? O que você gosta de projetar? Qual é o estilo que faz sentido para você? Qual é o tipo de projeto que faz o seu coração vibrar quando você está fazendo, está pesquisando sobre ele? Mas mais do que isso, de que forma você gostaria de impactar as pessoas com o seu trabalho? a gente tem que parar de ser robozinho, a gente tem que parar de fazer o que todo mundo faz. Ah, porque todo mundo na minha cidade projeta casas, então, eu também preciso projetar casas. Aqui na minha cidade, todo mundo projeta apartamentos, então, eu também preciso projetar apartamentos. Meu bem, acorda para a vida! o universo da arquitetura é muito maior do que isso e se eu for juntar com o design e com a engenharia, é maior ainda. Pare para pensar o que você deseja da sua vida, quais são os resultados que você espera, você quer trabalhar com obras, com projetos, com e-commerce, com produtos, com consultorias, entenda que a arquitetura é muito mais do que fazer uma casa ou um apartamento e não tem nada de errado, eu faço casos, mas entenda que existem outros nichos, existem outras áreas e mais do que isso, primeiro tem essa questão de entender o que eu mais gosto, quem sou eu e o que eu mais gosto, mas o segundo ponto é entender qual é o impacto que você quer causar com o seu trabalho, como você é, quais são os seus valores, o que você acredita da arquitetura, eu, por exemplo, passei por várias fases e o que eu estou te falando aqui não é algo que você precisa ter clareza absoluta nesse momento, talvez você acabou de sair da faculdade, talvez você acabou de começar o seu Instagram, está tudo bem, é importante que você construa isso ao longo do tempo, tenha em mente, tenha esse conhecimento e trabalhe isso daqui para frente, eu tive várias situações, assim, várias, como eu posso dizer, vários momentos da arquitetura, eu tive um primeiro momento que eu só pensava em ganhar dinheiro, nossa, a arquitetura para mim era fazer dinheiro, fazer dinheiro, fechar projeto, fechar projeto, fechar projeto e está tudo certo, não existe certo ou errado, existe aquilo que te faz feliz, só que chegou um momento que eu e as mini percebi que dinheiro pelo dinheiro não fazia sentido para mim, como assim, as mini, dinheiro por dinheiro? Eu estava fechando um volume de projetos muito grande, cobrando também um valor menor, pegando o volume de projetos e eu não estava curtindo o meu trabalho e as pessoas que me procuravam, porque como eu só pensava em dinheiro, eu só pensava em dinheiro, então as pessoas que me procuravam, elas não estavam preocupadas em, por exemplo, ter um ambiente que fizesse sentido para a vida delas, um ambiente mais personalizado, ela não estava procurando a arquitetura com o sentido assim, de impacto, ela queria resolver o problema dela, fazer aquela obra, aquele projeto e pronto. E ao longo do tempo eu fui percebendo, ah, e uma outra coisa também, eu nunca me conectei com a arquitetura do alto luxo, no sentido assim, de oferecer para o meu cliente uma cadeira assinada, um sofá de renome, objetos de design, eu e as mini, nunca me conectei com isso. Para mim, a minha intenção na arquitetura sempre foi mais o lado humano, no sentido assim, se o cliente ama design, eu vou projetar design para ele, mas eu não vou projetar design para uma pessoa que não tem o valor do design na vida dela, que talvez ela nem queira investir nisso. Na minha opinião, a arquitetura sempre foi observar o cliente e construir aquilo que era realmente relevante para a vida dele. Ele precisa escolher aquela cadeira, se ele não quer aquela cadeira, não sou eu que vou induzir ele a comprar, sabe? E aí, chegou num ponto que eu comecei a me questionar, porque eu não estava atraindo esses clientes que queriam uma arquitetura que fizesse sentido na vida deles. E aí, eu comecei a ter uma certa crise, né? E aos poucos, eu entendi que o quem sou eu aí é essa pessoa. A Yasmini é uma pessoa que se importa com o cliente no sentido humano mesmo, de ele se sentir confortável naquela casa, de fazer sentido na vida dele aquele projeto. Caso contrário, isso não é arquitetura pra mim, né? Não conecta com a Yasmini. Então, quando eu entendi isso, quando eu tive essa clareza, isso tudo foi pra minha rede social. E eu vou falar um pouco mais de como inserir o quem sou eu na sua rede social. Mas, então, entenda quem é você nesse mundo todo, nesse mercado, né? Da arquitetura. Depois, é muito importante que você entenda qual é o seu nicho? Em qual nicho você quer atuar? É residencial? É comercial? É corporativo? É industrial? É muito importante. Eu e a Yasmini levanto a bandeira de definição de nicho. Existem pessoas que pensam diferente, ok? Cada um tem sua opinião. A minha opinião, baseada na minha experiência, né? porque tudo que eu falo é baseado na minha experiência, não é baseado em livro ou em historinhas que eu li por aí. Eu passei a conseguir cobrar mais caro pelo meu trabalho, ter um posicionamento melhor, ser vista como uma referência quando eu me posicionei. Quando eu escolhi um único nicho. E por que eu defendo tanto essa causa de escolher um nicho? Porque, por exemplo, você, né? A Bita é perguntando pode ter mais de um nicho exemplo comercial e residencial? Sim, você pode ter mais de um nicho. Só que entenda que você tem dois negócios diferentes. E aí é que está o ponto. Na maioria das vezes nós não damos conta direito de cuidar de um Instagram. Você concorda comigo? Imagine você ter dois Instagram. Você ter três Instagram. Isso já aconteceu comigo. Eu tinha um Instagram do meu escritório, esse Instagram aqui e um Instagram de restaurantes. Treze Instagram. Você acha que eu dei conta? Eu não dei conta. Eu tive que eliminar algum. E aí eu parei um pouco o meu projeto dos restaurantes. Agora entenda. Se você quer trabalhar com mais de um nicho não tem problema. mas entenda que você terá que ter duas redes sociais diferentes. Por quê? Porque aí eu venho para o outro ponto ali que é o público. O cliente que está buscando por um arquiteto que faça a casa dos sonhos dele, ele não vai acompanhar e seguir alguém que fica postando projeto comercial. Ele não está interessado em saber como você fez a loja de roupa do fulano de tal. Entenda que de novo, a busca pela atenção das pessoas está cada vez mais difícil. Se eu não tenho um foco, clareza, eu acabo que desconecto com o cliente. Então o cliente entra na sua rede social porque você postou uma casa. De repente ele começa a rolar o seu feed, ele começa a olhar os seus stories e você passa a semana toda falando de uma loja. Vamos dar o exemplo de uma loja. Ele vai entender não, mas eu não estou, não quero uma loja, eu quero fazer minha casa. Puf, ele vai deixar de seguir. Entende? E sem contar que quando eu sou especialista em algo, eu transmito a autoridade. Né? Eu, eu, essa, porque o que acontece? A pessoa entra no Instagram e ela começa a nos acompanhar. Mas, ela tem uma série de objeções. Né? O que que são as objeções? São dúvidas. Será que esse profissional é bom? Será que o projeto dela é bom? Será que eu vou gostar? Será que ela sabe mesmo o que ela está fazendo? Quando eu sou especialista em algo, o meu feed, o meu perfil fala por si só. Eu não preciso, eu não preciso ficar lá explicando porque que eu sou boa no que eu faço. Não, está lá. Eu só falo sobre aquele assunto. Eu só posto sobre aquele assunto. Então, sim, eu sou uma referência naquela área. Entende? Então, o nicho é muito relevante por conta disso. Depois, eu preciso definir como eu desejo ser visto. Né? como você desejo ser visto como profissional? Pelo seu estilo, pelo seu jeito de falar, por construir uma amizade com os clientes, por ser uma pessoa descolada, divertida, por ser uma pessoa mais séria. Como você quer ser visto? Pelo cliente que você quer ser visto como padrão A, padrão B, padrão C. tudo isso vai falar, né? Da mesma forma do quem sou eu, como eu desejo ser visto. E depois, quais são os serviços que eu quero, que eu vou oferecer? É projeto residencial? É interiores? É repaginada? É consultoria? É acompanhamento de obra? É execução de obra? E por que que eu tenho que definir tudo isso, ter clareza sobre tudo isso? Porque toda a estratégia do seu Instagram, ele vai nascer em cima disso. Se você não começar do jeito certo, você não vai ter resultado. Então é quem sou eu, o meu nicho, como eu quero ser visto, o meu público, o meu serviço. Se eu não tenho clareza disso, as pessoas vão entrar no meu perfil e não vai ficar claro o que eu faço, o que eu ofereço. Entende? O que eu vendo, o que eu não vendo. Ela vai entrar, ela vai sair. Ela vai entrar, ela vai sair. Quando um cliente entra no meu Instagram, ele tem que compreender em pouquíssimos segundos o que eu faço, quem eu sou, qual é a imagem que eu transmito, qual é o serviço que eu vendo e qual é o nicho que eu sou especialista. Ele tem que olhar para o Instagram e ele tem que ter essa clareza. Senão ele sai fora, entende? Porque nós temos pouquíssimos segundos para chamar a atenção de alguém. Então por isso que é tão relevante essa clareza. A gente sempre tem que se perguntar, né? Por que eu mereço ser seguido? Essa é uma pergunta que eu me faço quase que diariamente. Eu, nesse momento, né? Estou aqui com o meu perfil aberto. Estou olhando para ele. Eu mereço ser seguido nesse momento? Eu tenho, né? E o que que eu, o que que seria para mim eu mereço ser seguido? Seria você olhar para o seu perfil e entender se você está contribuindo com as pessoas através desse perfil? É se você está sendo atraente, se você está contribuindo para as dúvidas dela, para as inseguranças dela, para se conectar com o sonho dela. Esse é o ponto, né? Mereço ser seguido ou ainda não estou sendo, ainda não estou merecendo? O que que eu posso fazer então para começar a merecer seguidores? Né? Esse é o grande ponto. Então entenda que clareza é a base, né? Se a gente for traduzir aí para uma construção, a clareza é a sua fundação. Não adianta eu comprar o melhor tijolo, o melhor revestimento, a melhor telha, a melhor esquadria, fazer a melhor viga. Se eu não tiver uma fundação bem feita, a casa vai cair. É da mesma forma que acontece com a nossa rede social. Certo? Ficou claro, gente? Me comentem aí. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a estratégia de um modo geral do feed, né? Do feed, da bio, do todo, né? Da big idea, que é o transmitir. Né? O que eu transmito? Então, observa, eu tenho clareza, sobre quem eu sou, o que eu faço, meu nicho, meu serviço, meu público. Agora, eu tenho que pegar tudo isso, eu tenho que transmitir para as pessoas. É mais ou menos como se você fosse montar um outdoor, né? Na cidade. O que que não pode faltar nesse outdoor? Porque a pessoa vai passar de carro na frente e ela vai ter poucos segundos para ler o seu outdoor. É mais ou menos como se fosse isso. ou se você fosse fazer um anúncio no jornal, né? Vamos voltar lá para a época do jornal. O que que tem que constar no meu feed para transmitir a minha mensagem? Porque não adianta você falar para mim assim, Yasmini, eu sou especialista em casas. Se eu entrar no seu feed e eu não enxergar casas? Né? Tem inclusive uma aluna que me falou assim, Yasmini, olha que interessante. Eu entrei para o teu curso e aí eu queria muito fazer projeto residencial. Meu sonho era fazer casas. Eu lembro que eu até te falei lá no curso que eu quero muito atrair clientes que fazem casas. E aí assistindo o curso, eu percebi que eu nunca ia atrair casas. Olha só que loucura. Eu queria atrair casas, mas no meu feed do Instagram não tinha projetos de casas. Tinha projetos de várias outras coisas menos de casas. Eu te contando essa história talvez pareça óbvio para você, mas como que ela como é que ela pensou que ia atrair casas? Mas nós cometemos esse erro. Nós cometemos esse erro e não nos damos conta. Nós sonhamos com aquele cliente perfeito, com aquele projeto dos sonhos, mas eu não falo sobre aquele assunto. Eu não trago a minha especialidade naquele assunto. E aí eu te digo, você não precisa ter anos de experiência em uma determinada área para você ter sucesso, para você já conseguir clientes naquela área. Quando eu comecei o meu Instagram dos restaurantes, eu havia feito um projeto de restaurantes. Eu fui lá, fiz um curso para aprender um pouco mais sobre essa área porque eu não tinha muita experiência. Eu criei o meu Instagram do zero e eu comecei a alimentar o Instagram com muito conhecimento. então eu gravei vídeos, eu fiz posts, explicativos e em menos de 30 dias eu já tinha fechado um super projeto. Então se você tem medo de, ai Yasmin, eu não tenho projetos ainda, como eu vou me posicionar como especialista em algo se eu ainda não tenho vários projetos para postar? Não se preocupe com isso. Poste conhecimento porque algo que é muito bacana quando eu ensino outras pessoas eu aprendo em dobro. Isso é muito legal. Muitas vezes a gente está lá inseguro, ai eu vou falar sobre um assunto que eu não fiz projetos ainda. Mas quando você ensina você aprende dobrado e automaticamente você começa a construir a sua audiência. Então entenda isso. Bom, mas falando então sobre transmitir, o que exatamente seria transmitir? é a imagem que eu transmito, né? Entrei no perfil, se você entrar no perfil do meu escritório hoje, A1 Arquitetura Essencial, você vai ver projetos de casas e interiores residencial. Porque eu só falo, eu só falo sobre isso. Eu só posto sobre isso. Então é muito claro o que eu faço e é assim que tem que ser o seu perfil também. Seja a área que você atua, né? Seja lá onde você quer chegar. Bom, mas falando um pouquinho então sobre esses itens, né? Primeiro, o nome. O que seria o nome? O nome é o seu arroba, certo? É super importante que o seu arroba seja o seu nome sempre que possível. Nem sempre a gente consegue, né? Às vezes o nome está ocupado já. Então coloca ponto arco, coloca arco na frente, mas coloque um nome fácil de preferência o mais próximo possível do seu nome. Por quê? Para que as pessoas consigam te localizar, certo? O segundo ponto é a questão da sua foto, né? Hoje a gente está vivendo um momento onde as pessoas querem se conectar com pessoas. A conexão com marcas se tornou algo cada vez mais frio e distante. então eu te sugiro que você coloque a sua foto na sua bio, né? E aí você vai dizer e as mínimas no teu Instagram não está a tua foto. E eu te digo não está a minha foto porque eu tenho esse Instagram aqui que você está me acompanhando e esse Instagram ele é um Instagram que ele está crescendo muito porque ele tem um volume muito grande de investimento meu. Então eu nesse momento estou deixando a logo do meu escritório para não confundir os meus clientes com os profissionais que eu ajudo. É somente por esse motivo. Se eu estivesse somente focada nos meus projetos para clientes finais, que são os clientes que a gente atende, eu teria a minha foto. Então eu digo coloque a sua foto no seu perfil porque pessoas compram de pessoas. Quem está aqui que é meu aluno ou minha aluna? Levanta a mãozinha aqui. Você comprou porque você se conectou com a Yasmini como ela é, como ela se comporta, o que ela acredita, a maneira que ela enxerga a arquitetura. Você está aqui assistindo essa aula e você está aqui assistindo porque você concorda com o que eu estou falando. É coerente para você. Faz sentido para você, entende? Então, a gente fala muito de humanização do perfil. Isso é o que? É você aparecer. é colocar uma foto sua, é colocar uma foto sua no seu perfil porque, por incrível que pareça, mas a sua foto transmite quem você é, a roupa que você usa, o fundo da sua foto. Tudo isso vai transmitir uma mensagem. Nós somos arquitetos, nós sabemos, as cores transmitem mensagens. não preciso nem falar sobre isso. Ah, Yasmin, mas qual é a cor ideal? Gente, não tem regra. Não existe uma regra da cor certa, existe a cor que conversa com quem você é. Ah, eu quero transmitir uma imagem mais sóbria, mais séria. Eu vou usar preto, eu vou usar cinza, eu vou usar uma cor mais escura, uma cor mais pastel. Ah, não, eu sou uma pessoa super descolada, divertida, eu vou usar uma cor bem vibrante. Né? Então, a cor vai falar por você. O ambiente que você tira a foto vai falar por você. Não existe certo ou errado. Existe eu escolher as cores e as roupas, a maneira de me comportar que transmite a mensagem que eu quero transmitir. Esse é o ponto, né? Transmitir aquilo que eu quero transmitir. Certo? Bom, em volta de tudo isso, a gente tem logo abaixo, então, do nosso nome, nós temos espaço ali onde a gente pode escrever um pouquinho, certo? A gente pode colocar uma frase, duas, três frases. Eu recomendo que ali você coloque a sua Big Idea. quem é meu aluno já sabe o que é Big Idea. Quem não é aluno, eu vou explicar um pouquinho. Big Idea nada mais é, né? Eu vou falar de uma forma bem resumida porque é um assunto bem amplo. É você resumir em uma frase quem é você, o que você acredita, o que você faz. Sabe aquela frase de impacto? Aquela manchete do jornal? Isso é uma Big Idea. Então, é você parar e pensar quem é você, o que você acredita, o que representa o seu trabalho. Transforma isso em uma frase de impacto, uma frase legal, bacana. Coloca na sua bio. Coloca também o que você faz, projetos residenciais, projetos comerciais, projetos corporativos. E também coloque links, né? Então, você pode colocar o link para o seu WhatsApp, o link do Linketree, né? Que vai abrir várias abinhas que vai ter o seu WhatsApp, o seu site, sei lá, um e-book, mais alguma coisa. Mas é importante que ali na sua bio a pessoa consiga acessar você, né? Seja pelo WhatsApp, seja o endereço de e-mail, seja o que for. Mas é importante que ela tenha acesso a você. certo? E aí, depois, vem o feed e o destaque, né? O destaque, na minha opinião, ele é um resumo dos seus melhores stories. Então, pensa comigo, o cliente acabou de entrar no seu perfil, o que ele vai olhar primeiro? Os stories primeiro. Primeiro, ele vai olhar os stories. E aí, é ali que ele te conhece. então, por isso que você tem que estar todo dia nos stories. Nem seja um pouquinho, mas tem que estar. Depois, ou ele vai rolar o feed para conhecer, ou ele vai entrar nos destaques. Então, é legal colocar nos destaques, por exemplo, um projeto do começo ao fim, uma série de dúvidas que os clientes sempre possuem, né? Porque existe um padrão. Todos os clientes possuem quase as mesmas dúvidas. Então, quando você gravar um stories para explicar sobre uma dúvida, já salva no destaque para já ficar ali salvo. Porque aí, ela vai entrar, ela já vai procurar ali as dúvidas dela, você já vai estar ajudando ela. E isso vai ser legal porque vai gerar conexão, né? Você vai estar já ajudando essa pessoa de imediato. E outra coisa, o stories, ele é mais liberado no sentido assim da estética e no sentido do que mostrar. Por exemplo, estou no domingo, né? Com a minha família reunida fazendo um churrasco. Posso mostrar, Yasmin? Pode mostrar, não tem problema. É humanizar o seu perfil. Agora, não sei se eu postaria no meu feed uma foto do churrasco. Por quê? Porque eu não vendo o churrasco, né? Então, no feed tem que estar o seu melhor. As suas melhores imagens, as suas melhores fotos, as suas melhores dicas, né? É legal harmonizar o perfil. Não precisa usar sempre as mesmas cores, não é isso. Mas tem que ter uma harmonia. Por quê? Porque nós vendemos beleza. Por mais que você me diga, não Yasmin, mas eu vendo funcionalidade, eu vendo economia, eu vendo uma obra bacana, ok. nós vendemos muito mais do que beleza, né? Não preciso eu falar isso para vocês. Mas entenda que o cliente quando busca um arquiteto, ele quer ver algo bonito. Então, dê o seu melhor para que o seu feed fique bonito, fique o melhor possível. Ai, Yasmin, mas eu não faço aquele render magnífico ainda, eu não estou me achando muito bem aqui nessa organização. gente, larga de ser perfeccionista, né? Perfeccionista não cresce nunca. Entenda que a gente vai dar o nosso melhor nesse momento. Se amanhã eu vou ter uma ideia melhor, se amanhã eu vou escolher uma outra cor, se amanhã a minha imagem vai ficar mais bonita, não tem problema. Amanhã você vai postar uma imagem mais bonita. Se você olhar o perfil de todo mundo, tá? De todos os maiores arquitetos, se você for no primeiro post deles e voltar até o último, você vai perceber a evolução que eles tiveram. O primeiro post não foi maravilhoso. O último está legal, sim, porque ele já postou milhares de vezes. É igual gravar vídeos. Não vai ser no meu primeiro vídeo que eu vou ficar maravilhosa, que eu vou falar super bem, que eu vou ter desenvoltura, vou saber como falar, como conduzir. Não, vai ser lá pelo, sei lá, pelo décimo vídeo, quem sabe? Que eu vou falar melhor, que eu vou saber acertar a luz. Entende? É fazendo o que a gente aprende. Não tem outro caminho. Então, não se apega no perfeccionismo, que eu sei que tem muita gente perfeccionista. Eu me incluo nisso, né? Não posso falar, porque arquitetos são perfeccionistas. Não adianta. E é isso aqui, é só um lembretezinho, né? Pra aquela pessoa aí que tá me assistindo, que pensa assim, ai, as mini, mas eu não tenho seguidores. e as mini, não cresce, meus seguidores, ai, que droga, não vou ter resultado nunca. Entenda que seguidores não significam clientes, né? O perfil do meu escritório não é um perfil gigantesco. E eu tô pouco me lixando pra isso. Eu tô preocupada é com a minha conta no banco no final do mês, com os resultados do meu escritório. É isso que importa. Não é volume de seguidores. é você ter as pessoas certas te acompanhando. É você ter aquele cliente potencial te acompanhando. E você não precisa de milhares de clientes pra fazer um ano maravilhoso na sua vida. Você precisa de alguns poucos. Né? Então, entenda que é legal crescer o perfil. Sim, é legal, a gente gosta. Né? É aquela métrica do ego, né? Da vaidade. Mas o que eu quero que você entenda é que você não se desanime, não se desmotive por conta disso. Porque ninguém constrói milhares de seguidores da noite pro dia. É uma construção, né? As pessoas que a gente olha hoje que tem um milhão de seguidores, que tem 300, 500 mil seguidores, elas já estão no Instagram há muitos anos postando lá todos os dias, né? Ou elas vêm, descarregam um caminhão de dinheiro, de anúncios e crescem rápido. Então, não tem milagre. Mas o que que importa nisso tudo? Os meus resultados. Tô aqui cheio de projetos? Show! É isso que importa. Esquece o resto, sabe? Não se prenda a isso. Porque aí você não vai ficar feliz, né? Você vai achar que não está dando certo. E não é por aí. Deixa eu te explicar um pouco sobre a estratégia. Eu vou fazer uma analogia e você vai entender sobre o que exatamente eu tô querendo dizer. Imagine só que você gostaria de caçar borboletas. Você é um caçador de borboletas. Então, como você sempre tem duas formas pra tudo nessa vida. Sempre tem dois ou mais caminhos, né? Mas eu quero que você pense em dois caminhos. Imagine o primeiro caminho que é o caminho onde você vai pegar a sua redinha, né? Sabe aquelas redinhas de borboleta? Vai sair com a sua redinha de borboleta pra tentar caçar uma borboleta. E você tem um outro caminho que é o seguinte. Plantar o seu jardim com plantas e com flores que atraiam borboletas pra que você não precise sair com a sua redinha atrás de borboletas. porque com o seu jardim elas vão vir até você. Qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil, sem dúvida, é você plantar o seu jardim. Concorda comigo? e o Instagram ele é exatamente a mesma coisa. Se eu entendo que o Instagram é o meu grande jardim e eu vou plantar as florzinhas certas para atrair as minhas borboletas, ou seja, eu vou postar conteúdo, projetos, vídeos que atraiam os clientes certos, eu não preciso fazer mais nada além disso. Então eu gosto dessa analogia, porque as borboletas são os nossos clientes e as flores são as nossas postagens. Entenda que se você pegar a sua redinha e sair correndo atrás de uma borboleta, vai demorar muito para pegar uma borboleta. Agora quem sabe você fica aí, planta seu jardim lindo, maravilhoso e só espera que elas vão chegar. E o Instagram funciona da mesma forma. À medida que você planta, que você cuida do seu jardim, que você coloca flores diferentes, que você aduba, que você rega, as borboletas começam a chegar. E aí vai vir exatamente aquela borboleta que você sempre quis. É o cliente ideal, o cliente que valoriza o seu trabalho, o cliente que reconhece o seu trabalho. Então lembre-se sempre do jardim e das borboletas. Você tem cuidado do seu jardim? Porque se eu não cuidar do meu jardim, as plantinhas vão morrer e as borboletas não vão chegar. Então o seu Instagram é como um jardim. É importante que você cuide dele, que você plante as plantinhas certas para que as borboletas certas também cheguem. Certo? Ficou um pouquinho mais claro com relação isso. Eu estou falando de conteúdo, né, gente? E agora eu já vou entrar nisso. Mas é você postar aquilo que atrai aquele público que você definiu lá atrás. E aí eu venho para o outro ponto que é a atração. Então o que eu faço? Eu tenho clareza, eu me posiciono, eu transmito uma mensagem, né, eu transmito uma imagem, uma mensagem e eu começo a atrair as pessoas. Eu começo a atrair as pessoas, né, lembram? As borboletas do meu jardim. Só que aí eu preciso criar alguns mecanismos para eu fazer com que essas pessoas que se atraíram, elas virem meus clientes, porque o nosso objetivo final, qual é? vender projetos ou obras ou serviços. Não é ficar fazendo gracinha, certo? Então quando eu alinho o meu público, o meu nicho, quem eu sou, o que eu quero mostrar, quando eu coloco uma foto, um post que mostra e transmite o que eu quero, eu começo a atrair as pessoas. As pessoas começam a chegar. E eu também começo a divulgar o meu trabalho, eu começo a ficar conhecida, as pessoas comentam, as pessoas começam a descobrir que eu existo, porque sim, não adianta você ficar lá na sua caixinha, quietinho, que você não vai ser visto. Aquela frase mais antiga que é a avó, quem não é visto não é lembrado. Ninguém vai saber que você se formou, que você é um exímio profissional, que você mora na cidade tal, que você presta serviço de arquitetura, se você não aparecer, se você não se mostrar. Então, entenda que, né, divulgar o nosso trabalho é a base de tudo que a gente pode fazer. Não adianta ficar em casa esperando que alguém ligue e peça um projeto que não vai acontecer. Infelizmente, né, não tem essa possibilidade. Então, atrair significa atrair as pessoas, divulgar o meu trabalho também, mas eu preciso gerar valor para essas pessoas. Se eu não gero valor, eu não vendo, certo? Por que que alguém compraria um projeto da Yasmini e não compraria de você que está assistindo? Né? Por que que ele compraria o seu projeto e não compraria o meu? porque um de nós gerou mais valor para essa pessoa? Então, gerar valor, e eu já vou explicar um pouco mais sobre gerar valor, é a base. E aí, depois que eu atraio, que eu gero valor, eu também vou vender, né? E aí, eu vendo, porque estamos aqui para vender, entenda, estamos aqui para vender projetos, ou obras, né, ou serviços. o resultado de tudo que eu faço tem que gerar negócio para mim. Se não, está errado, se não, eu estou perdendo meu tempo, né? Então, é muito importante que você tenha em mente esses pontos. E aí, a gente entra nesse ponto aqui, que é super importante, super estratégico. Ah, inclusive, deixa eu falar uma outra coisa antes. Muitas pessoas me perguntam, né, Yasmini, o quanto eu devo postar da minha vida pessoal e o quanto eu devo postar somente do meu profissional. Como eu falei, né, a gente humanizar a nossa marca é muito importante. Trazer algumas coisas do meu dia a dia, né, postar uma foto em um lugar legal, uma viagem, falar nos stories alguma coisa que eu gosto de comer, algo que eu estou preparando. É legal fazer isso, é importante. porém, eu diria que isso deve ser de 10 a 15% de tudo que você faz. Por quê? Porque você não está, por exemplo, no Instagram para vender receitas. Então, não dá para ficar todo dia postando receita, né, estou só dando um exemplo, tá? Também não adianta achar que só porque você deu bom dia com um café super bonito que você já cumpriu seu papel de fazer stories. Não, né, tudo aquilo que eu faço transmite uma imagem sobre mim, você já entendeu. Se eu postei uma foto de um café bonito, o que eu vou transmitindo para as pessoas? Que eu tenho um olhar apurado, que eu enxergo as coisas de uma forma mais bonita, que a maneira como eu preparo meu café mais bonito é mais interessante, que a minha mesa tem um, né, tem um, como é que eu posso dizer? A minha mesa é descolada, eu tenho uma ideia de decoração super diferenciada, tudo fala sobre mim, mas é importante humanizar. Então, de 10 a 15%, humanize o seu perfil, mas não exagere, certo? Aí, Yasmini, o que é isso aí de níveis de consciência? na verdade, eu queria desenhar uma escadinha, né, mas aqui não coube no formato, então eu desenhei como se fosse um funil, mas isso tem um significado, por que a parte superior é maior, mais larga, e por que a última é menor e mais estreita? Imagine que cada item desses aí, cada retângulo, representa um volume de pessoas, então sim, no nível 1, eu tenho muito mais pessoas, no nível 2, eu tenho um pouco menos, e no nível 3, eu tenho menos ainda. Quando a gente fala de marketing digital, de atração de pessoas, de conversão de vendas, a gente fala também de níveis de consciência, por que? Eu preciso entender, né, isso aqui é a maior estratégia que você pode entender, quando eu aprendi isso, a minha vida mudou completamente, quando eu entendi que existem níveis de consciência e que as pessoas possuem esses níveis e é isso que faz com que eu venda, o meu Instagram nunca mais parou de ter clientes. como eu sempre falo, né, não adianta eu postar por postar, eu preciso ter estratégia, certo? E aí, os níveis de consciência, eles estão diretamente ligados com o que eu devo postar, né, que é essa maior dúvida que eu recebo. Lembra que eu falei no começo da aula que eu não ia te ensinar a fazer postezinho disso ou daquilo, que eu ia te ensinar a estratégia? Então, aqui está a estratégia. Quando a gente fala do que postar, a gente também está falando, né, de uma, de um jargão que o marketing digital usa, que se chama linha editorial. O que que seria linha editorial? Linha editorial nada mais é do que o assunto, os assuntos que eu vou tratar no meu perfil. eu vou falar de obra, eu vou falar de projeto, vou falar de decoração, né, é o assunto que eu vou abordar, os assuntos que eu vou abordar. E aí, eles também estão diretamente ligados aos níveis de consciência. Tá, Yasmini, mas o que exatamente são níveis de consciência, então? Níveis de consciência são, é literalmente o nome, nível de consciência do cliente diante do meu trabalho ou serviço. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que estão no nível de consciência 1, que é o maior de todos, são as pessoas que elas não entendem muito bem o que um arquiteto faz, elas não percebem que elas têm um problema na casa delas, elas não têm noção de como fazer pra contratar um arquiteto, elas até sonham em construir uma casa, mas elas não têm ideia do que fazer, por onde começar, pra onde ir. Essas pessoas que estão no nível 1, são as pessoas que são praticamente inconscientes do arquiteto. Elas até pensam em fazer uma reforminha, elas estão lá pesquisando, mas elas não sabem que o arquiteto é o melhor caminho. Então, essa é a pessoa número 1, certo? Depois, eu tenho a pessoa número 2, então, vou chamar a número 1 de pessoas iniciantes. Elas nem sabem que precisam de um arquiteto. Depois, o nível 2, que é uma quantidade um pouquinho menor de pessoas, são as pessoas intermediárias. Então, são essas pessoas que elas já sabem que ela tem problema, então, ela já sabe que precisa reformar, ela já sabe que o azulejo está caindo, ela já sabe que ela vai precisar de um arquiteto para fazer uma casa, ela já sabe que precisa reformar o negócio dela para atrair mais clientes, ela já é uma pessoa mais consciente. E, por último, o terceiro nível são as pessoas que têm muita consciência, por isso que é uma quantidade menor de pessoas. São pessoas que estão procurando por um arquiteto, são pessoas que já sabem a importância do nosso trabalho, elas já estão pesquisando, elas já estão engajadas, elas só precisam contratar. Entende por que que a quantidade de pessoas vai diminuindo conforme o nível de consciência delas? Justamente por isso, porque tem muito menos pessoas procurando por um arquiteto agora do que pessoas que poderiam contratar e que não sabem que poderiam contratar. O quanto iriam se beneficiar, se contratassem. E aí, o meu conteúdo, ele precisa conversar com esses três níveis de pessoas. Aí, Esmini, como assim? Sim. O cliente número um, aí eu vou usar um outro jargão do marketing digital, porque eu acho que é importante você começar a se familiarizar com o que é dito no mercado. A gente chama o nível um de topo de funil. Então, são as pessoas topo de funil, as pessoas iniciantes. Depois, eu tenho meio de funil e, por último, eu tenho fundo de funil. Então, se você ouviu falar essas palavras, é exatamente sobre isso que eu estou falando. por quê? Como existem muitas pessoas no nível superior, no topo do funil, eu preciso entender que quem não sabe por que um arquiteto seria bom, por que ela precisa de um arquiteto, qual a importância de um arquiteto, eu preciso chamar a atenção dessas pessoas. Concorda comigo? Por quê? Porque ela nem sabe que ela precisa de um arquiteto. Não adianta eu falar pra ela que na minha prancha de imobiliário eu vou especificar a cor do tecido do sofá. Não adianta porque ela nem está pensando no arquiteto. Ela nem sabe quem é você direito, o que você faz. Então, no nível um, eu tenho que ter conteúdos e aí eu tenho que mesclar o meu feed com um, dois e três. um, dois e três. Certo? Então, no nível um, o que eu vou falar? Eu vou chamar a atenção do meu cliente. Então, eu vou, por exemplo, mostrar os problemas que a pessoa tem. Por exemplo, uma cozinha que não é funcional, né? Uma sala mal iluminada. Eu vou trazer, por exemplo, dúvidas, né? Ah, marcenaria é mais barato que móveis prontos? Eu vou falar sobre quais pisos são mais adequados para uma casa de praia. Eu vou falar sobre como não errar na escolha da luminária da sala. Eu vou postar aqueles rios engraçadinhos, né? Que chamam a atenção das pessoas. Eu vou postar, por exemplo, não cometa esse erro na hora de construir sua casa. são assuntos bem básicos, entenda, topo de funil, né? O cliente que está iniciando, que não conhece o nosso trabalho, que não sabe a importância, são assuntos básicos que vão chamar a atenção dele. O meu objetivo aqui não é que ele me peça um orçamento, é que eu chame a atenção dele, certo? Depois, as pessoas intermediárias, que são as pessoas de meio de funil, já são as pessoas que se atraíram pelo meu post e começaram a me seguir e já estão procurando aí, pensando, né? Enxergando que tem problemas e aí, nesse momento, eu preciso reter a atenção dessa pessoa. Por quê? Porque agora eu preciso começar a me conectar com ela. Eu preciso começar a gerar valor pra ela. pra que ela cogite a ideia de me contratar. Então, nesse momento, eu vou postar o quê? O meu processo criativo, né? Vou explicar um projeto inteiro, vou postar a foto de um projeto, mas não só postar a foto, porque quando eu só posto a foto, eu atraio a pessoa, eu vou lá pro nível 1. Mas quando eu converso sobre o projeto, eu vou pro nível 2. Eu aprofundo aquele conhecimento. eu posso postar também o que eu entrego pro meu cliente, né? Minha forma de apresentar um projeto, o que que tá incluído no meu projeto. Então, eu já trago conteúdos e assuntos que são um pouco mais aprofundados. A pessoa já sabe quem é o arquiteto e o que ele faz. Agora, eu vou explicar um pouco mais sobre o assunto. E depois, o terceiro, o fundo de funil, né? Que são as pessoas mais avançadas, que são as pessoas que querem contratar um arquiteto, que elas só tão decidindo se ela escolhe esse ou se ela escolhe aquele. Nesse momento, eu vou realmente aprofundar. Então, eu vou mostrar a fundo o meu trabalho. No nível 2, eu vou falar dos primeiros passos, né? Então, ah, os primeiros passos pra escolher um terreno, o que não pode faltar no projeto de uma casa. no 3, eu já vou mais fundo. Eu vou contar a história de um projeto. Eu vou fazer um tour numa obra. Eu vou explicar como eu faço o acompanhamento de uma obra. Eu vou estar lá na obra, eu vou explicar o porquê daquela tomada, o porquê daquela luminária. Eu vou entrar na parte mais técnica, digamos assim, mas não tão técnico, porque, lembra, o cliente é leigo, né? O cliente não é arquiteto. Então, eu preciso exemplificar tudo que eu faço. Mas eu vou aprofundar. Eu vou explicar a diferença, né? Do porcelanato polido pro porcelanato acetinado. Eu vou explicar a distribuição de um ambiente. Eu vou aprofundar mais o meu conteúdo. Então, quando você entende que você precisa fazer essa, digamos, essa dança, né? Entre um nível de consciência e o outro, você entende o porquê que você faz conteúdo e o porquê que eu devo mesclar conteúdos bem fáceis do tipo o que um arquiteto faz, né? O que é, qual é o trabalho de um arquiteto? Qual a importância de um projeto de imobiliário? Quando eu falo de coisas bem básicas, eu vou atrair cada vez mais pessoas básicas, que é o quê? Aquela pessoa curiosa que tá pensando, que tá pesquisando, ou eu vou postar um reels divertido, um reels da minha obra, um reels do meu projeto, eu vou chamar a atenção dela. Mas talvez ela nem tá pensando ainda em comprar nada. Só que quando ela entra no meu perfil, ela vai encontrar conteúdos do nível 2 e do nível 3. Então, eu começo a aprofundar o entendimento dela sobre o que eu faço. Até que chega o momento que se ela já tá me acompanhando há bastante tempo, ela vai criar o desejo de me contratar. Ou ela vai perceber o problemão que ela tem na casa dela. E aí, também, ela vai me contratar. Então, entende que quando eu fico fazendo esse mix entre os 3, eu estou sempre trazendo pessoas novas. Pessoas novas e cuidando de quem já está ali. Eu tô atraindo novas borboletas, mas eu também estou cuidando das borboletas que já estão comigo. Faz sentido pra você que tá assistindo? Então, você já entendeu? Quem só trabalha com projetos e não faz obra, não tem problema. Posta sobre projetos, explica os projetos, né, como se estivesse, como se fosse na obra, eu explico sobre os projetos. E aí, a última parte, né, eu quero dar uma dica, mas também te explicar. O Instagram, ele tá cheio de curiosos. Sim, ele está cheio de pessoas que estão lá bisbilhotando. Mas o que eu quero te dizer com isso? Que quando a gente começa a fazer um trabalho correto no Instagram, a gente começa a atrair muitas pessoas. e sim, eu vou atrair os curiosos, mas entenda que, da mesma forma que vai vir muitos curiosos, também vão vir clientes, né, porque muitas pessoas me reclamam assim, e as mínimas, muita gente pede orçamento, eu perco um tempão respondendo e eles nem fazem depois o projeto. Entenda que, antigamente, pra captarmos um cliente, dava muito trabalho, né, então, por exemplo, eu pagava lá muitos mil reais pra sair numa revista pra uma pessoa, duas pessoas entrarem em contato comigo pra fazer um projeto. Hoje o Instagram, ele é gratuito e eu atraio pessoas do Brasil e do mundo todo. Com certeza virão os curiosos que não querem nada com nada, mas não desanime, continue, porque no meio dos curiosos terão os clientes também. Entenda que, da mesma forma que eu atraio muito mais, tudo que vende mais tem um, digamos assim, um efeito colateral, né, que pode não ser tão positivo, que é essa coisa do bisbilhoteiro ficar perguntando. Mas faz parte, porque boa parte deles serão clientes. às vezes a pessoa, ela tá lá no topo do funil, ela só é uma curiosa e ela manda um direct pra você e você não dá bola. Talvez se você tivesse dado atenção pra essa pessoa, depois de um tempo ela iria lembrar de você quando ela precisasse de um arquiteto. Então interaja com a sua audiência, seja presente e além disso, que eu esqueci de falar, quando eu tô fazendo conteúdos, utilize as ferramentas do Instagram, né, agora o rio está bombando, amanhã talvez surja uma nova. Use essas ferramentas, porque todas elas vão aumentar a sua entrega, vão aumentar o seu engajamento, vão aproximar as pessoas de você. Certo? Então, meus queridos, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje, falar um pouco sobre a estratégia da atração de clientes na rede social. espero de verdade que tenha contribuído, quero aí que todo mundo coloque em prática a partir de amanhã essa aula e um grande beijo e nos vemos aí em uma próxima aula. e aí e aí